Rolê do Bicudo hoje aqui à noite, à tarde, vou mostrar aí nas imagens pra vocês, né? Vim dar um rolê aqui, final de tarde, domingão, e hoje teve aqui uma passeata, passeata da maconha, galera reivindicando seus direitos aí, vou mostrar as imagens pra vocês, vou dar uma passadinha ali aqui na pista de skate, pra ver se tem alguma galera do patins, mas com certeza tá lotado lá, né? Mas é isso, rolês em básico, manifestações, muita coisa acontecendo aqui na beira-mar. E aí galera da Marcha da Maconha de Fortaleza 2022! E aí galera da Maconha de Fortaleza 2022! E aí vindamos a mulher aqui de Santa когда um túnel maluqueiro que barulho aí! Dá-me toda a W fazer barulho, vamos fazer fugaça! E aí, senhor, eu quero ver uma canheira que isaquei hoje emão, hein? Vamos lutar pela legalização! Vamos lá, gente. A medicina, a gente vai passar de biblioteca, o meu amigo Rodrigo aqui, ó. Cadeirante, usuário medicinal, tá? Com HC, essa aqui é muito importante, essa representatividade, tá, galera? Então é isso aqui, a reunião dos maconheiros, tá bom? A galera burguesia, que tá aí nos seus prédios. Saiba que hoje a vela mar está invadida de maconheiros e maconheiros e meninaçados. E a favor da legalização da maconha. Maconha, tá bom? Maconha, vamos normalizar o nome maconha. Maconha. Patinha, nossa rainha, muito obrigada por mais um ano juntas. Galera, lembrando, não vamos sujar a orla, tá? Não existe maconheiros sem consciência. A gente tá lutando por uma planta. Não vale sentido a gente sujar a orla inteira, tá bom? Então, assim, temos sacos de lixo disponíveis nos sacos de sol. E se vocês quiserem, pode pegar pra ir remover no lixo do prazer, tá certo, galera? A gente tá lutando o consumo de drogas. E acaba jogando só pra quê? Pra criminalizar, pra encarcerar, pra gerar violência, pra gerar morte. E dizer que essa política de segurança é uma coisa racista. Porque ela criminaliza todo mundo. É todo mundo, tem que ficar dentro de uma favela, sem encarcerar, creio de todo. E é pra dizer que a gente tá no peso da burguesia de Fortaleza. Pra dizer que nós queremos que for bem ter elógico. Liberta da planta e os matroianos, vamos agravar com a raça do retroceiro. Liberta da planta. Liberta da planta e os matroianos, vamos agravar com a raça do retroceiro. Ai, galera. Crowd total. Uma pista de skate aqui da Beira Mar. Lotado. Galera se divertindo. É isso.